E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta pra mais um vídeo de Minecraft Skywars, beleza? E vamos lá, vamos tentar caprichar hoje, pessoal, e vamos nessa, beleza? Vamos começar então. Olha só, pegamos já um set ruim, galera. Mas, por um lado, é ruim... é ruim não, é bom pegar um set ruim porque a gente mostra que a gente ganha pelas habilidades, certo? Então vamos lá. Tomara que dê certo nessa estratégia suicida. E vamos que vamos. Cara, ei, quase me joguei, gente. Esse é o bichão mesmo, peraí, véi. É sempre interessante dar uma olhada nos amiguinhos antes, porque eles têm coisas interessantes a nos oferecer, ó. E aí, mano, você vai vir? Ah, olha aqui, olha aqui. Faleceu, faleceu, adeus. Outro vai vir, hein? Outro vai vir. Sai fora, mano, não te fiz nada. Peraí. Bloqueia, bloqueia, que isso, véi? Não faz isso não, mano, que isso? Agora você tá ferrado comigo, amigão. Hum, ele pulou. Já foi, né, gente? Só tem que tomar cuidado com esses aqui. Quebra isso aqui, véi. Esse negócio que enche o saco, né, mano? Hum, ele acha que vai vir, gente. Hum... Ele acha que vai vir, gente. Queria derrubar aquele lá, ó. Pinhei ele até. Eu vacilo. Sai daqui. Boa. Pra ele subir, eu jogo, hein? Aparece. Uh! Beleza. Tá, vou ficar na minha aqui, que esse cara vai querer vir, gente. Outro vindo aqui, outro, outro, outro. Quebra, quebra. Ai, droga, errei. Nossa, que ódio. Bola de neve nele. Nossa, agora eu estou cercado, gente. Agora ferrou mesmo, hein? Pera, pera. Sai, mano. Que isso? Sai daqui. Como assim, véi? Você vai mesmo querer vir aqui? Boa. Empurra, véi. Empurra. Nossa, eu não devia ter feito isso. Ele não toma knockback, véi. Que isso? Toma, toma. Beleza, consegui matar ele, gente. Boa, tem que tomar cuidado com o outro agora. Esse cara estava bizarro, galera. Não tomava knockback. Sei lá o que houve, gente. Ok. Ele foi para o meio, né? Beleza, bom para ele, né? Que bom para ele. Deixa eu ver o que eu posso aproveitar. Nada, né? O cara não deixou muita coisa boa aqui, não. Que isso, véi? O cara expurgou o outro lá do meio. O ruim é que eu estou com essa espada meio vacila aqui, né, gente? Ok, já fiz aqui a minha base. Minha base para o sucesso. Aqui nessa ilha tem algumas flechinhas que eu acho que eu posso coletar aqui. Beleza. Posso até fazer algumas flechas se eu quiser, né? Mas está de boa, né? Beleza. Tem um cara lá ainda. Aquele lá do meio, ele vai ficar forte. Então é bom a gente ir desmantelar isso, né? Desmantelar. Ok. Será que a mesa está aí, véi? E ela está, véi? E ela está, gente? E ela está? Pega o peitoral, vai, vai. Só o peitoral, véi. Proteção 1. Está ótimo. Vem, não joga o peitoral, só a mula. Aê. Vamos levar essa mesa embora, gente. Aê, beleza. Por que só deu para encantar com esses encantamentos ruins, gente? Não entendi. Ah, mas aí eu não entendi. Repulsão 1. Ah, afiação e repulsão. Tá, já é algo melhor, né? Umas flechinhas aqui. Seria muito bom se a gente encantasse o nosso arco também. Cara, quantos inimigos tem? Três? Eu sei que tem um muito perto aqui. Ó. Aqui. Nossa, repulsão. Toma, vacilo. Boa. Eu vou atrás dele, gente. Não, 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 não. Ai, droga. Vamos bombardear ele que ele está quase morrendo, gente. Boa. Nossa, não acredito que ele foi embora, gente. Ah, não. Eu vou atrás dele, gente. Eu vou. Eu vou, hein? Eu fui. Nossa. Que loucura. Não, repulsão. Repulsão. Toma, 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 toma. Repulsão. Não. Aê, galera. No último segundo, meio coração de vida, velho. Consegui. É nóis, hein? Uh, matei, velho. Meio coração. Foi brincadeira, hein? Caraca, pessoal. Que coisa absurda, gente. Ó, vou fechar aqui caso o cara venha a querer fazer graça. Ele só vai poder me atacar por um lado e eu posso repelir ele, né? Ok, eu acho que eu posso até colocar a mesa aqui pra gente dar uma brincadinha com ela, né? Ok, vamos colocar a calça. Proteção 1 já vai ajudar, né, gente? Com toda certeza. E o capacete? Vai, capacete. Proteção contra fogo? Sei lá, velho. Não sei o que é importante nessas horas, né, gente? Proteção 1. Proteção 1 eu acho que é o mais ideal nesse momento. Forção 1, força 1, força 1. Beleza. E agora é a hora de dar adeus a essa mesa. Mentira, galera. Só tem mais um player, então eu vou ficar com ela. Cadê o cara, velho? Cadê o cara agora, gente? Eu acho que ele tá ali, ó. Vi algo por ali. Mas a gente tem que agir com cautela, né, pessoal? Deixa eu ver. Vem pra cá. Tem que analisar a situação. Cadê a bússola minha? Tá aqui. A bússola é muito importante. Caraca, velho. Pior que eu não sei onde ele tá. Então eu vou lá pro meio, gente. Ah, ali, ó. Tenho quase certeza que é ele. Então eu fui. Chegando aqui a gente come mais uma maçã, né? Sabe como é, né? E agora, filhão? Vou descer. Mano, eu tenho que descer e já virar no ninja aqui, velho. Porque eu sei que o cara tá aqui embaixo, mas ele não quer se entregar, né? Com certeza ele está certo, né? Eu tinha visto algo por aqui, gente. Nossa, deve ter muita coisa boa aqui. Na moralzinha mesmo, hein, gente? Olha quanta espada melhor do que a minha. A minha é de pedra, velho. Mas eu não tô com paciência pra encantar de novo, não. A bússola me disse que ele tá pra cá. Será que ele tá ali? Ah, ele ali, ó. Hum, achei o mula, gente. Vamos abrir aquele caminho lá, ó. Já que eu tenho flecha, né? Vamos lá, ó. Boa! Boa! Seu reinado acabou, meu filho. Caraca, ele tá quase full diamante, gente. Que isso, hein? Bora. Eu fui. Será que eu vou? Eu fui. Toma! Repulsão! 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 Não! Ahn... Me dei mal. Muito mal. Nossa senhora. Que coisa, hein? Mas é isso aí, vamos pra próxima. Então é isso aí, né, galera? Vamos lá pra mais uma partida. Vamos correr aqui, porque eu já estou atrasado na vida, né? E é isso. Os caras devem estar vindo pra minha ilha já, vai se duvidar. Desce, meu filho. Isso! Torres Modernas é o nome deste mapa. E olha só que modernas, né? Que loucura. Tá. Não veio ninguém. Ah, tem um escondidinho ali, é. Tô te vendo, rapaz. Olha ele querendo tretar com o amiguinho. Toma! Toma! Isso! Nossa, gente! Faleceu. Caraca, esse foi atacado pelos dois lados, gente. Coitado, hein? Coitado deste, hein? Ó, se alguém me acertar aqui, eu vou cair também. Putz, olha aquele cara lá em cima, velho. Ah, se chegasse a flecha. Ih, veio jogar ovo aqui, ô bonachão. Deixa ele, né, gente? Deixa ele. Joga o olho aqui que eu jogo aí. Uh, falou! Nossa, onde eu vim parar, velho? Como assim? Consegui escapar desse daí, né, gente? Afinal, ele tava mais forte do que eu, né? Com o set dele e tal. Galera, a gente tá muito fraco. Apesar que eu tenho uma espada de ferro, mas... Poxa, eu tinha que ir pro meio com esse olho, não vim pra cá. Esse cara ferrou minha vida, gente. Ai, ai. Mala, seu mala. Você quer me pegar, né? Então, venha. Cadê você? Se esconde? Ó, o cara lá no meio, velho. Eu vou derrubar esse. Foi! Ai, caraca, não. Sai daí, ô mula. Esse é o tal do mula, né, gente? Poxa, se não perdesse dois corações com o olho, velho. Eu tinha matado esse cara, velho. Venha. Venha. Uh! Falou! E aí, mano? E aí? Que isso, galera? Eu vou ficar me escondendo dele o tempo inteiro, hein? Não, esse cara não vai me matar, não, velho. A hora que ele vir, eu vou estar preparado. Ok. Fazer o seguinte, ó. Vem, então. Deixa ele vir, né, gente? Deixa ele vir. Oh, surprise pra você aí, ó. Vacilo. Será que ele ainda tem flecha, mano? Como assim? Caraca. E ele quer vir pra cima, né? Deixa ele. Olha lá. Uh, quase, hein? Quase. Deixa ele vir. Minha vida tem que regenerar rápido, velho. Eu pego ele de jeito, né, gente? Será que tem alguém vindo atrás de mim? Esse cara tá muito esquisito, gente. Eu tenho que mudar esse olho pro número dois, pro três, velho. Fica mais fácil. Ok, tem três vivos, né, gente? É eu e ele, mais um. Se eu matar ele, já aumenta as nossas chances e muito, né? Fui. Foi, vacilo. Toma. Caraca, galera. É uma pena que eu não fiquei com nenhum item, gente. Mas eu consegui matar ele bonitamente, né? Boa. Perfeito. Cadê o outro, velho? Eu acho que ele se matou, hein? Ah, ele tá ali, ó. É, ele tá mais forte do que eu. Eu não tenho mais olho, então, ferrou. Ferrou tudo. Vou ter que ir na base de pedra aqui pra outros locais. E agora, gente? E agora, minha gente? Vê! Faleceu. Ganhei. Simples assim, né, gente? Uou! É nóis, hein? Essa foi muito fácil, gente. Até me joguei. Seguinte, pessoal. Vamos pra próxima aí e bora lá. Vamos lá, então, gente. Nossa, agora eu vim prevalecido totalmente, galera. Poxa, agora sim. A vitória vai acontecer de uma forma justa, né? Até porque dessa última vez aí não foi tão legal assim, né, galera? Mas vamos lá. Eu vou esconder minha espada. Ficar só com o arco na mão pra que os caras venham, né? Toma, vacilão. Vai, vai. Vamos bombardear, velho. Me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. Foi sem querer, mano. Era pra acertar ele, ó. Boa. Mais uma e ele morre. Boa, rapaz. Um já foi. Um já foi. Agora eu só... Ah, ele vai querer vir, né? Será que eu consigo? Nossa, velho. Quase, gente. Quase, quase, quase. Beleza, mas deixa ele vir, né, gente? Deixa ele vir. Deixa ele, né? Ficou com medo? Só porque eu tenho maçã dourada, é? Vacilão. Opa, e agora, hein? E agora? Hum, ele veio... Ele foi lá pro meio, né? Lá pro meio é que a bagunça acontece. Vamos lá pro telhado. Uh, aí sim. Pera aí. Beleza, deixa eu comer minha maçã. Beleza. Quebra tudo. Ai, caraca, ainda fiquei preso. E aí, mano? Adeus. Nossa, ele tá forte, gente. Esse aqui tá forte. Boa. Eu ganhei de novo, gente. Mas foi muito fácil essa. Caraca, que loucura, hein? Grande. Galera, hein? Bom, pessoal. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquecem de deixar um like, um favorito. Opa. Um grande abraço a todos. Valeu e fui. 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 Fui.